Um coração sofrido, e nós rezamos para a reparação dessa dor que aplata o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmãozinho, então, minha irmãzinho, então, família, se achegue junto de nós, que eu vos apresento o sagrado coração de amor, esse coração que queima, esse flama de amor com cada um de nós. Do jeitinho que você é, lembra que você seja aquele fofoqueirinho lá na rua, né? Mesmo que você seja um rebelde lá na sua casa, mas ele vem para te amar, e te amando e você conhecendo esse amor, você vai se configurando, você vai se transfigurando a imagem e semelhança desse mesmo amor. De repente, você se vê mergulhado e recebe essa paz inquietante de querer que o outro também experimente aquilo que um dia você experimentou.